E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lord's Mobile e hoje nós faremos o último desafio limitado da PT7. Então aqui tá bem variado gente, realmente eu não tenho nem ideia do que tem que fazer, mas tem o tanque, viu pessoal usar cavaleiro rosa ou arauto da luz ou o homem da palavra, eu vou usar cavaleiro rosa, tem a cura que é prima dona, aí tem atirador que pode ser a perseguidora, eu vi pessoal usando a rainha das neves, eu vi também usando a incineradora, em alguns casos também o peixesauro, cadê? O peixesauro que também não sei o porquê né, eu vou tentar com uma perseguidora, esse é o meu padrão né, tanque, atirador e cura, vamos ver como é que se se comporta, eu preciso entender né, o... Ué bicho não morre velho, ai sim, tô achando que aqui o segredo tá no pira eu vou morrer lá, vamos primeiro matar esses palhaço, primeiro mata esses cara de, da frente, esse de trás, você só, você só consegue matar com pira, durma, O segredo está no Pira. É, não está tão difícil. Está de boa. Então, os caras ficam paralisados, né? Então, deixa lá. Você não vai chamar mais inimigo. Mas os caras ficam imunes. Aí você tem que usar o especial do Pira para quebrar a resistência, né? Durma. Oh, bosta. Espera, 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 espera. Vou esperar. Enche o especial. Para soltar o especial do Pira. Pronto. Aí você usa esse aqui. Oh, Curucus. Oh. Oh. Cara, eu não vou conseguir por falta de tempo. Cara, vai faltar tempo. Ah, que droga. Ferrou. Morre, bagaceira. Morre, bagaceira. Ah, meu. Morre, bagaceira. Um. Quejam. Mortar! Vamos jogar um jogo de vida e morto! Deixem-me! Deixem-me! Deixem-me o vento! É isso que você tem? É isso que você tem! Ah, mas não tem uma moda! 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 Oh bosta, oh seu burro, é pra atacar aqui pô. Não pô. É aqui velho. Isso, o bom foi, foi gente, foi, foi, então é o seguinte, você usa a pira pra deixar os caras vulneráveis, entendeu? Então meio que você tem que jogar no modo semi-automático, tá? Então é isso, conseguimos aqui a Petite Devil, né? Conseguimos aqui a nossa heroína. É, agora vamos alimentar a nossa heroína. Então vou alimentar com um 2981, 2981, 2981, 2981, 2981. Cara, não vou esperar porque eu preciso trabalhar, gente. Então o próximo vai ser 977. Vou ter que sair pra trabalhar, mano. Pronto, e o próximo vai ser o Super Ultra Mega Blaster Alimentação. Até o level 60. Pronto, nós temos agora a Petite Devil em level 60. Agora vamos subir o ranking dela. Pronto, nós temos agora a Petite Devil em level 60. Pronto, nós temos agora a Petite Devil em level 60. Pronto, eu vejo agora a Petite Devil em level 60. Será que eu consigo deixar no tank 8? Vamos jogar um jogo de vida! Vamos jogar um jogo de vida e a morte! Vamos jogar um jogo de vida! Vamos jogar um jogo de vida e a morte! Vamos jogar um jogo de vida! 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 Vamos jogar um jogo de vida!